Salve, salve, nação celeste! Tranquilo, bom ou não? Bom, já tem um tempo que eu e as cabulosas não tá indo ao ar, né? E eu tô morrendo só dar docejo e falar umas verdades também do cruzeiro, né? Vocês sabem que aqui o sangue ferve. Mas eu não tô do lado hoje com carinho com o meu querido vovô, nem com a outra cabulosa, mas eu queria dar dois recadinhos pra vocês. O primeiro é pra gente continuar mantendo firmes, tá? É muito difícil pra gente, que é cruzeirem de verdade, ver o cruzeiro nessa situação. É péssimo, né? A gente sofre mesmo, pra quem não é torcedor modinho aí, é muito complicado. Ainda mais sabendo por que o cruzeiro chegou nisso, né, gente? Já tem um tempo quem acompanha o programa aí e a gente bate naquela mesma tecla dos responsáveis por isso. Então, eu espero sinceramente que eles sejam punidos. E enquanto a gente tiver força, a gente tem que lutar pra que isso aconteça também. Mas vamos nos manter firmes porque a gente vai sair dessa. Cabuloso é cabuloso, tradição é tradição. Então, não é do dia pra noite que vai acabar com o cruzeiro, não, tá? Vamos firmes. O segundo recado é porque eu tô afastada realmente, porque eu tô em outro projeto. Pra algumas pessoas que me acompanham na rede social já sabem do que se trata. Bom, eu estou me candidatando à vereadora de Belo Horizonte. Então, esse era o recadinho que eu queria deixar pra vocês. Se vocês me derem a oportunidade de conhecer um pouquinho do meu trabalho. Bom, corrupção, política... Gente, a gente precisa falar sobre isso, né? O cruzeiro hoje tá nessa situação porque teve um viés político e de corrupção muito grande dentro dele. A gente sabe do que se trata. As minhas pautas anteriores mesmo ao início do programa, quem me acompanha na rede social já sabe que eu tô bem enviesada nesse sentido de política e este ano eu resolvi dar um passo um pouquinho mais longo. Mas eu acho que a gente precisa, sim, falar de política. A gente precisa, sim, mudar esse contexto. Caso contrário, é o nosso futebol, é a nossa família que vai ser afetada, é o desemprego. Então, desde que você acorda quando você pega um ônibus, se você tá empregado ou não, se o arroz tá caro ou não, tudo isso é influência da política no nosso meio. Então, a gente precisa falar disso. E a gente precisa mudar o que tá acontecendo hoje. A gente precisa colocar pessoas que estão dispostas a mudar. Então, eu queria convidar vocês a me conhecer um pouquinho melhor no quesito política. O meu número é 28001, pra vereadora de Belo Horizonte. O meu Instagram, Glene Carvalho, vocês podem conhecer um pouquinho mais da proposta. E eu vou deixar o telefone aqui abaixo, caso vocês tenham interesse de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me chamar, que eu mesmo vou responder. Fiquem à vontade. E vamos batalhar pra gente conseguir uma Belo Horizonte melhor e um Brasil também, né, gente, que a gente precisa. Um abraço e um beijo enorme pra vocês. Tô com saudade. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.